Elas dão vida nova a qualquer ambiente, perfumam e emprestam as cores intensas que alegram o espírito e encantam os olhos. Flores são desde sempre sinônimo de afeto, carinho, gentileza. E um presente que certamente vai deixar boas lembranças, não importa a data ou a ocasião. As mulheres então amam receber esse mimo e com a proximidade do Dia das Mães, esse mercado já começou a se aquecer. A data é a mais forte para as vendas no setor. O Dia das Mães é o nosso Natal. Como o chocolate é para a Páscoa, flores são para o Dia das Mães. E a expectativa para essa data é sempre muito grande. Esse viveiro atua no mercado há quase 40 anos. E ao contrário do que muita gente possa imaginar, a pandemia representou uma oportunidade de crescimento para o setor, que soube se reinventar e verificou um aumento nas vendas e no faturamento. O Danilo confirma. Ele que foi jogador profissional de futebol por décadas, agora se dedica às plantas e é diretor de marketing do viveiro. Apesar de muitas restrições causadas pela pandemia, como a suspensão de eventos, que eram grandes consumidores de flores, o segmento conseguiu dar a volta por cima. A pandemia veio para o nosso setor trazer muitas coisas boas. Inclusive o e-commerce, a parte online, as vendas através de Instagram, WhatsApp, as plataformas digitais nos ajudaram muito. A pandemia fez também com que muita gente passasse mais tempo em casa e começasse a cultivar plantas e flores. A pessoa estando em casa, o que ela fez? Ela, ah, eu preciso cuidar daquela grama, eu tenho que trocar aquela planta. Mas ela não tinha tempo, a correria do dia a dia, chegava em casa tarde. Aí não, com o fato dela ter que ficar em casa, ela falou, vou cuidar mais, vamos trocar a planta, vamos mudar a grama, vamos fazer um reflorestamento. Mãe e filha visitaram o viveiro juntas. E adivinha pra quê? Hoje eu estou ganhando da minha filha e já está me dando meu presente no dia das mães. E pra minha sogra, que a minha mãe não mora aqui, né? Mora no Tocantins, aí eu já estou escolhendo pra mim de presente e pra minha sogra. E o que representa flores pra senhora? Ah, representa amor, felicidade e paz. Ela não pode deixar passar em branco essas datas, né? Ela não pode deixar passar em branco, não. E como a gente não se encantar pelas flores? Olha só que privilégio meu. Estou sendo presenteada com orquídeas. E olha, essa aqui é pra minha mãe, dona Ana Maria, que também é apaixonada em flores, especialmente em orquídeas. E que esse dia das mães seja aí muito especial pra todas nós. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.